Tem, 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 tem Clare aberto igual a esse, não tem Clare aberto igual a esse, não tem Quer ficar contente pra... Pra se despedir, quer ficar contente pra... Índio come chota, índio come gude Índio come chota, índio come gude Índio come chota, índio come chota, índio come chota Quem quer ficar com dente branco? Vocês estão tão caro, quer ficar com dente branco? Vocês estão pegando, quer cantar, desespero Vocês estão pegando, quer cantar, desespero Índio Fome e Chope Índio Botuco, Índio Botuco Caralho aberto igual esse não tenho Caralho aberto igual esse não tenho Quer ficar com dente branco? Passa esperma Passa esperma Passa esperma Passaüs na ferro